Lado a lado, Giovanni Soldado e Gilberto Cangaceiro, campeão soldado, tem 14 vitórias, uma derrota apenas, 27 anos, é de João Pessoa, na Paraíba. Gilberto Cangaceiro, 15 vitórias, duas derrotas e um empate. Ele é dois anos mais velho e é de Araguaia, no Pará. Cangaceiro, soldado, com quem vai ficar o cinturão da categoria peso mosca do Coliseu Extreme Fight. Luta esperada para cinco rounds de cinco minutos. O Cangaceiro aí com os punhos em azul e o soldado com os punhos em vermelho. Marcou o chute, vai pra cima o Giovanni. Prensa contra a grade. Faz o contrabalanço e bota de costas no chão. Soldado por cima. Vai tentar a mochilada. Tenta passar o gancho no pescoço. Pode partir para o estrangulamento, se defende muito bem o Cangaceiro. Olha o que fez aí o Cangaceiro. Escapulinho, repôs a guarda. E mais uma vez vai ter a chance para trabalhar no ground and pound ali o soldado. Ele é quem busca ser campeão nessa noite. Bom golpe do soldado. Contra golpe, já acertou o soldado mais uma vez. Já recuperou o Cangaceiro. Bota para baixo de novo o soldado. O filme do primeiro round se repete. Mas agora veio com um ímpeto nocauteador aí o soldado para esse segundo assalto. Vira de costas. E está mochilado. Vai passar o gancho no pescoço. O Cangaceiro está em apuro de novo. Passou o gancho. Pode finalizar aí o soldado. Tenta se defender como pode, Cangaceiro. Resiste. Tenta tirar também a pressão do braço. Se defende o Cangaceiro. Se defende. Foi muito bem. Aí o Cangaceiro vai se virando. Vai virando, vai virando. Mas o braço dele está travado. Acabou desistindo ali da pegada também o soldado. Para não consumir muita energia. Vamos ver agora o que faz aí por cima o Cangaceiro. Deu o recado do Flávio Almeida. Os dois já vão para a trocação no centro do Cate. Cangaceiro voltou com tudo. Nadando de braçadas para cima de soldado. Que dá cara a tapa. Na meia guarda. Cangaceiro. O desafiante vai tentando tirar aí o título. Vai tentando tirar o cinturão. O público se manifesta. Faltando um minuto e meio para acabar esse segundo assalto. Uma luta programada para cinco rounds. Vai na tanto de braçada aí o soldado. Se cansou também. É aquela história. Bater cansa. Bater cansa. Joelhada. Cangaceiro dá cara a tapa. Ou vai para Gilberto Cangaceiro. Cangaceiro vem para cima. Precisa do nocaute. Da finalização. Consegue a montada. Sentiu os golpes. O Giovani soldado. Quem sabe agora o Katagatame. É tudo ou nada para ele. Posição boa. Posição encaixada. Pode colocar aí o soldado para dormir. Que momento de Gilberto Cangaceiro. Ele veio para o tudo ou nada. A posição é boa. Parece conseguir respirar ainda. O Giovani soldado tenta sair e consegue sair da posição, Dudu. Vai tentar e o Matanão. E que momento do Cangaceiro. Vai tentar a finalização de novo. Duas chances no quinto e último assalto. A luta fica emocionante. Aí sim. Aí sim o desafiante colocando a banca. De novo. Se defende. Se defende o soldado. E bate firme. Bate firme Cangaceiro. Mas é aquilo. Tem que buscar o nocaute e a finalização mesmo. Tem 15 segundos. Olha o chute. Olha o chute. Pode ter sentido ali o soldado. Reta final. Segundo os finais de combate. Cangaceiro ainda tenta. É a última chance. Vai acabar. Vai acabar a luta. Soa o gongo final. Cangaceiro sai comemorando. Decisão unânime. Em favor do atleta. Giovani soldado. Mantém o cinturão. Peso mosca do Coliseu Extreme Fight. Como esperado.